Depois de 9 anos com a placa GTX 750 Ti, eu resolvi dar um upgrade na placa de vídeo. Eu comprei a tão famosa RX 580 de 8GB. Comprei a vendida na Kaboom mesmo, a versão Ryze Mode, que é igualzinha a qualquer outra vendida na China, pelo Aliexpress. A única diferença é que o fornecedor está em território nacional e ele oferta uma garantia de 1 ano. Dito isso, eu vou mostrar pra vocês aqui brevemente alguns jogos que eu consegui jogar com ela e como performou. Bora lá! Então vamos começar com o jogo competitivo, Warzone. Recentemente o Call of Duty colocou o FSR 3 e o Frame Generate dentro do jogo como opção. E isso tem melhorado absurdamente os jogos com placas mais antigas. Explicando da maneira mais resumida e mal explicada possível, O FSR 3 e o Frame Generate, você basicamente vai jogar o jogo com uma resolução mais baixa. Só que não vai perceber isso. Porque a inteligência artificial por trás disso, ela vai processar a imagem pra você dando um upscaling, escalonando a imagem pra uma resolução bem maior e melhor. Usando um exemplo aqui, o jogo tá sendo processado em 1280x720. Só que essa tecnologia, ela vai escalonar pra você essa imagem dando um upscaling em tempo real pra Full HD. Ou seja, 1920x1080p. Mas é isso, e voltando agora pro Warzone, Se você quiser ter uma experiência mais aproximada da qualidade dos jogos que eu gravei, E que eu vou testar aqui, Recomendo você deixar esse vídeo em 4K. Então eu coloquei o Warzone pra rodar em qualidade baixa. Tendo em vista que ele é um jogo competitivo e o FPS aqui realmente faz total diferença. E o jogo ele roda acima dos 70 FPS. Eu deixei solto pra vocês verem a performance, Mas normalmente eu travo esse jogo em 60 FPS pra ter a máxima de fluidez e constância. E eu achei a experiência no jogo excelente. O jogo definitivamente não tá feio. Eu achei que valeu muito a pena. É, tem cara aqui. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Ah, eu tô muito fodido aqui. Aqui tá outro. Matou, matou. Outro jogo que eu costumo jogar, competitivo, é o Rocket League. E esse foi excelente. O desempenho dele foi incrível na RX 580. Eu deixei os gráficos tudo no mais alto possível. E eu coloquei em 144 FPS, que é a frequência que o meu monitor suporta. E o jogo flui absurdamente bem com os FPS, se mantendo quase sempre em 144 mesmo. Esse jogo ele é leve, ele nem precisa dessas tecnologias novas como o SFR3 e nem nada disso. A RX 580 roda tranquilamente com a ótima qualidade, como vocês podem ver. Agora saindo dos jogos competitivos, indo para os jogos de história. Começando com o The Witcher 3. Nesse jogo dá pra colocar praticamente tudo no Ultra, na opção DirectX 12. E travar o FPS em 30. Apesar que sinceramente eu prefiro jogar tudo no Alto do que no Ultra. A diferença é muito pouco entre Alto e Ultra, só detalhes. E no Alto eu tenho 100% de certeza com relação a esse jogo, que ele vai rodar sem queda em momento algum. Mas eu fiz o teste com tudo no Ultra, nessa cidade aqui que é a mais populosa do jogo. E o FPS manteve tranquilamente, sem nenhuma queda. E mesmo em momento de ação, foi bem tranquilo. Não fora antes que eu perca a minha paciência. Uma pira é isso. Guarda a arma de erração. Guarda a arma de erração. Ou seja, é isso. O bruxo é de assim. O que você vai vir a de nós formar um tímulo? O que é isso? 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 Vinho está mais caro, putas estão mais caras. Eu particularmente em jogos de história, eu jogo nos 30 FPS pra tirar a resolução mais bonita possível que eu consigo. Mas é possível você jogar esse jogo a 60 FPS, você colocando tudo no alto e dando alguma regulada aqui e outra ali. E o outro jogo testado foi o Uncharted 4, essa é a minha franquia favorita da Sony. Amo esse jogo. Com esse jogo também eu tive um desempenho bem legal. E aqui eu personalizei as configurações entre alto e ultra e deixei o FSR 2 no modo qualidade. Esse FSR 2, como o nome já diz, é uma tecnologia inferior ao 3, mas ele ajuda muito nesse jogo. E a qualidade em si, que é o FSR 2 no modo qualidade, ele é a função que preserva mais a qualidade do jogo do que o desempenho. Então você tem alguns modos de desempenho, modo qualidade, enfim. Tirando momentos de transição de filminho pra gameplay, que tem uns leves engasgos. Coisa que acontecia também no PS4. Mas fora isso, o jogo ele flui muito bem. Ele é muito bonito por sinal, é um jogão, vale a pena jogar. Eu mandei deixar os livros no seu quarto. Se alguém tem culpa é você. Mas não é por isso que ele podia tomar de mim. Mas não é por isso que você podia começar a brigar, não é? Mas não era só pelo livro. O outro jogo que eu testei foi o Aplectail Requiem. Esse aqui é mais complexo, de forma nenhuma ele é bem otimizado. Até em placas muito mais superiores que essa minha, ele roda com bastante dificuldade. Mas o jogo é lindíssimo, e por mais que foi mais sofrível rodar ele, deixando no modo balanceado e com as configurações no médio, e uma outra coisa no baixo ou desligado, desliguei por exemplo o desfoque de movimento. É um jogo que dá pra jogar, travando no 30 fps, mas ainda assim é bem jogável, e tá bonito o jogo, sinceramente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E essa placa ela não vai ter uso só pra jogos novos. Pra quem me acompanha sabe que eu trago jogos retro nos meus canais. Mesmo com a minha GTX 750 Ti do passado, eu já conseguia jogar esses jogos no emuladores com uma qualidade bastante satisfatória. Mas agora, com a RX 580, a brincadeira fica mais séria. E aí E aí E aí E aí E aí Eu testei o Metal Gear Solid de PS1, eu deixei tudo de bom e melhor que eu podia. Rato de widescreen pra deixar a tela 16x9, melhorei os pixels, retirei serrilhado, renderizei tudo em 4K de escalonamento e ficou tudo extremamente bonito. Eu acredito que ainda consigo escalonar um pouco mais do que 4K, mas não quis exagerar porque eu tava gravando. E só de olhar dá vontade de jogar esse jogo com essa qualidade, é muito bom. E no PS2 eu testei o Bully, e deixei tudo nas melhores configurações assim como no PS1, só que eu escalonei em vez de 4K, escalonei pra 2K. E no PS2 a coisa pesa mais, não dá pra escalonar tanto igual eu fiz no PS1. Mas eu achei a resolução incrível, e eu gostei muito do jogo, e jogar Bully com essa resolução assim, só com mods mesmo no PC, com vários mods instalados que você consegue tirar uma resolução parecida ou até melhor um pouco que essa. E eu estou muito feliz com a aquisição dessa placa, ela vai servir tanto pra entretenimento como pro trabalho aqui no YouTube. Tentando trazer os jogos com a melhor qualidade possível pra vocês. Esse vídeo sai um pouco do escopo do canal, mas eu queria fazer esse vídeo assim como eu fiz com a GTX 750 Ti que eu comprei lá em 2015 e fiz um vídeo dela, eu queria fazer um vídeo dessa RX 580. Que é uma placa que tá me satisfazendo, já tô 2 meses de uso e não tive nenhum problema com ela, e espero que continue assim. E muito obrigado por vocês terem assistido, qualquer coisa tô aí nos comentários. Grande abraço pra vocês. Tchau.